5 erros que todo mundo que quer começar a aprender francês comete. E você não vai mais cometer. Salut, eu sou a Elisa do MVEK ELIZA e eu estou aqui para fazer você ativar o seu francês. Hoje a gente vai ver esses 5 erros que todo mundo comete quando começa. Você não vai fazer isso. Primeira coisa, fazer biquinho em tudo quanto é lugar. Esse é um erro capital, porque se você faz biquinho o tempo todo, tem alguns sons que você não consegue pronunciar. Por que isso? Porque quando você vai falar, por exemplo, a palavra CUCU, vai sair CUCU. E aí tem um outro significado, né? Então você tem que tomar cuidado. Principalmente em palavras como BOKU. BOKU que significa muito em francês. Mas se você falar BOKU, isso vai significar um CUCU bonito. Não é isso que você quer dizer, não é mesmo? Então para de fazer biquinho em todos os lugares da frase. Segundo erro é você querer exagerar demais o R. Você pensar assim, ai meu Deus, estou falando francês, então eu preciso exagerar esse R. Aí você vai sair falando assim mais ou menos. Vai sair com uma dor de garganta que você não vai nem conseguir sobreviver. Então chega de você querer exagerar esse R demais. Saiba que quanto mais leveza, quanto mais relaxado você tiver, mais o R vai sair de forma mais natural. Então se abra a esse novo som, relaxando. E sabendo que se não está saindo agora, no primeiro momento, tudo bem. Segue aqui as minhas dicas no canal. Tenho vários vídeos sobre como fazer o R em francês. E você vai conseguir fazer esse R sem sofrimento e sem dor de garganta. Terceiro erro que as pessoas fazem quando vão tentar falar francês pela primeira vez na vida. É colocar algumas expressões muito clichês. Ou escrever algumas expressões clichês tudo errado. Por exemplo, você querer usar o olhá lá em tudo quanto é essa situação. Só que os franceses não usam tanto assim. Até usam bastante o olhá lá. Mas é bem natural. Não é uma coisa forçada, sabe? Então você tem que começar a entender que pra você falar francês, você não precisa ser clichê. Esse é um grande problema, né? Às vezes é como se alguém quisesse falar português e o tempo todo falasse Bacana, bacana. E a gente não fala assim, né? Então, presta atenção. Você não vai ficar usando o olhá lá o tempo todo. Você não vai falar merci beaucoup o tempo todo. Mesmo quando não faz sentido, etc. Quarto erro. Quarto erro é você achar que precisa dominar a língua antes de começar a falar. Opa, como assim, Elisa? As pessoas acham, às vezes, que pra começar a falar francês, elas precisam decorar uma série de palavras, de verbos, de estruturas e etc. E aí, uma vez que elas tiverem isso decorado, elas vão conseguir sair falando. Só que isso não acontece desse jeito. Tem gente que estuda anos e não consegue falar. E isso tem uma explicação. Não é normal, tá? Não é normal você estudar anos e não conseguir falar. O problema é que você tá estudando do jeito errado. Então, estudar do jeito errado é um baita de um erro. Parece redundante, é redundante, mas é isso aí. Você não pode ficar achando que você pode ser passivo no seu aprendizado e sair falando algum dia por milagre ou por mágica. Isso não vai acontecer. E o quinto erro de todo mundo que começa a aprender francês é achar que falar em português as pessoas vão entender. Cara, português o pessoal não vai entender não. Apesar das duas línguas virem do latim, um francês não reconhece muito os sons da língua portuguesa. Então, por isso, eles às vezes não entendem e passam para o inglês. Porque você tá falando português no meio. Por que você tá falando português? Porque você fica pensando, traduzindo na sua cabeça o tempo todo. E aí você faz uma gambiarra lá, achando que tá falando francês, na verdade tá falando português. E enfim, você precisa ativar o seu francês. Seja muito bem-vindo. Se essa é a primeira vez que você está me assistindo, se não é a primeira vez, seja bem-vindo também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum conteúdo que eu publico por aqui. E já marque gostei, se você gostou desse vídeo, se ele te clareou algumas coisas. Não esqueça que eu tenho uma tonelada de conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no podcast, no blog. Enfim, é a conteúdo abesta. Você não tem desculpa para não ativar o seu francês. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau.